Vem o WhatsApp! É só Jesus na causa, né? Porque assim, a professora, gente, ela não desliga. A professora realmente leva trabalho pra casa, ela leva trabalho pra casa. Ela não consegue desligar, leva um monte de atividade. Eu sei que quando é casado com um professor, você tem que separar um cômodo e você tem que chamar ele de papelaria, porque tem cartolina, tem EVA, tem um monte de coisa. Você vê a bolsa de uma professora, você acha que ela vai acampar a qualquer momento. Anda com as mochilas enormes. Fala, ué, desde quando ela virou escoteira? Você não sabe se ela tá indo trabalhar ou se ela tá indo acampar no Baraguí, porque ela leva um monte de coisa e leva um monte de atividade pra casa. Um monte. E não pode ver você parado. Se você divide casa com algum professor, ela jamais pode ver você sem fazer nada, porque senão ela fala aqui, ô, daqui a pouco você tá cortando alguma coisa, tá colando alguma coisa, fala, ajuda eu aqui. Entendeu? Você tem que tá desenhando um saci. Alguma coisa você sempre tá fazendo. Então, quando você mora com um professor, você sempre tem que tá ocupado. Eu, por exemplo, lá em casa, eu só ficava andando com um alicate na mão. Ela fala, tá fazendo alguma coisa? Eu falava, tô. O que você tá fazendo? Eu falei, tô com esse alicate aqui. Eu tô com esse alicate. Mas você vai fazer o quê? Eu falei, não sei. Qualquer hora vai aparecer uma coisa pra fazer. Porque senão ela já dá atividade pra você. Ou então, às vezes, eu tava assim paradinha. Ela falou, tá fazendo alguma coisa? Eu de olho fechado. Eu falava, tô. Tá fazendo o quê? Eu falei, tô orando. Orando pela sua sala, orando pela sua turma. Porque tem que orar mesmo, gente. E tem uma coisa que o professor de ensino infantil usa, que eu acho que Deus tem que ter muita misericórdia, que ele usa pra caramba. E é um negócio que você não tem controle, que chama cola quente. Gente, cola quente é um negócio que você não tem controle sobre. Até você ter, acho que controle. É tipo o peido. Você fala, eu vou soltar um baixo. De repente, sai um alto, pega o cedo surpreso. Cola quente é igual a tuta de nariz. É igual a rainha, entendeu? Você até projeta jogar em algum lugar, passar em algum lugar. Mas depois não sai igual você fez. Você passa e esbarra no dedo, suja o dedo. Aí a vantagem é que rainha dá pra limpar na roupa. Cola quente não dá, não é? Então, se cola quente é um negócio do dia pra trabalhar. E o professor do ensino infantil, eu fico pensando que ele é muito, uma missão muito difícil, que ele tem com o que lidar com 30 Exu na mesma sala. E tem umas crianças que não são só uma criança. Ela é uma criança ali, mas dentro dela tem mais seis. Ela não é uma criança, ela é uma entidade que dentro dela ela consegue carregar mais sete crianças. Aí numa sala, se você for somar as crianças físicas, mais as crianças espirituais que estão lá, mais os Exu chega a dar mais 90 a entidade que tem lá dentro. Imagina uma pessoa só. Você que é professor só com você, Jesus no seu coração tem que lidar com essa sala. Não é fácil. Eu sei que não é fácil. Entendeu? E toda sala tem aquele que é o infernal, que é o Lúcifer da sala, que ele mora onde? Ele caiu do céu e caiu direto na sua sala, que ele é o diabo mesmo. A criança na chamada está escrito anticristo, que ela é terrível. O dia que ela falta, o professor da graça de Deus fala, Senhor, tu existe, Pai. Pai, tu existe porque o Luiz Miguel não veio hoje, Senhor. O Luiz Miguel não veio. A sala fica numa paz. Tem o gordo, que é um gordo chorão. Sempre tem um gordo chorão. Um gordo grande, que é o signo de câncer. Tem aquela que é evangélica, que é criada com a avó, que no meio da sala ela quer fazer uma oração, cantar um hino. Sempre tem essas crianças, que nós vamos falar mais dela. Então, esse mês, os vídeos é só para homenagear você, professor. Tá bom? Que Deus abençoe. Que Deus toque o seu coração, que eu sei que não é fácil. Manda ideia, manda sugestão, conta uma coisa diferente. A gente já vai falar sobre alfabetização. Vai ser muito legal. Tá bom? Professores, amo vocês. Marca seu amigo professor e compartilha aí. Tá bom esse vídeo? Beijo, tchau. Vem no Zap!